Tambores, motores, pulso e coração, um minuto de silêncio antes da explosão. Eu adoro essas letras que não fazem sentido nenhum. É, muito bonito, isso aí é muito poético, isso aí. São elementos que não se conectam, tipo, uma vista obscura, teclo esque pra sair, contra o Altidel pra cancelar, o que eu não posso evitar. Açaí, dúvida, quiçá, um táxi, bandeira 2, feijão com arroz. Que porra é essa, né? Ah, rapaz, você fez a letra de MPB, é irado, hein, rapaz? Você acha mesmo? Eu questionando meio isso, essa coisa toda. Um abraço pessoal de Alegrete, um abraço pessoal de Bento Gonçalves, um abraço pessoal de Ijuí, um abraço pessoal aí, não é, de Bagé, o Analista, um abraço pessoal aí de Montevideo, todo mundo do Rio Grande do Sul, ligado aqui na Gênero, Tietchan. Um abraço, um abraço pra galera aí da Marquise 51 lá, do Cultura Rock e Bar, do Longplay, é, só a galera de gente boa, né? Agora, por que que todo mundo usou os gaúchos, a masculinidade dos gaúchos, né? Essa piada ultrapassada, essa coisa que já foi, né? Vamos eleger outro estado do Brasil pra ser estado de viado? São Paulo, acho que São Paulo é a boa, São Paulo já tem viado. Não, mas São Paulo tem muita gente assistindo, acho que não é uma boa estratégia, não. Então, eu diria assim, vamos pegar um dardo desse aqui, vamos eleger um, vamos jogar no Brasil aqui, vamos ver qual cidade agora vai ser zoada. Vai ser essa aqui, ó. É, caiu no Peru, olha ali, veja só. O Peru está abrochado. Não, não é no Peru, no Peru não é no Brasil. Não, caiu na Cuba, Cuba lança, também não. Vamos lá, mas vamos ver se eu acerto aqui. Aí, aí, chegou, olha lá, o Mato Grosso. Ah, neguinho do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, ah, tudo viado. Tudo viado, até viado. Não vai tola, por quê? Eu não compreendo essa, né, essa implicância. Ah, não tem nada a ver. Mas sabe o que que abre? É porque chama Porto Alegre, né? Porto Alegre, podia ser Porto Sinistro, Porto Mal, Porto Boladão, Porto Nervoso. Porto Alegre complica, né? Porto Macho, Porto Tamo Aê no Bagulho. Não, Porto Alegre, quer dizer, aí essa cara, a torcida faz avalanche, não é? Aí são coisas que ele não pode... Passa a mão na bunda do outro, safadeira. Sacanagem, que safadeira. Agora, é claro que a música gauchesca, assim, o Porto Alegrense, o gaúcho em geral, não pode cantar certo tipo de música, né? É verdade. Imagina, tipo, o cara fazendo um funkão proibidão do Rio Grande do Sul, né? Na moral, na moral, arriba, chebagual. Oi, na moral, na moral. Arriba, chebagual. Essa menina é muito fajuta. Ela quer comer, quer comer a laminuta. Então, essa guria, ela é bem fajuta. O que ela quer é comer a laminuta. Bate, barbaridade capaz pra você. Bate, capaz barbaridade é pra você. Valeu, Baguala. É, moleque. Dá aquele fio terra e depois nós repete, né? Que que é esse, seu safado? Não, mas tá aqui no formidão, velho. É.